A polícia investiga dois assassinatos que aconteceram na madrugada do domingo na zona leste da capital. Em um dos casos, o crime foi motivado por ciúmes, segundo a polícia. O comerciante Lassimar Santos Pinto foi estrangulado nesse domingo na casa onde morava no Nova Floresta. De acordo com a família, Lassimar estava gritando por socorro. Foi aí que a avó dele veio até o quarto, abriu a porta e viu Francinei acudindo à vítima. Mas a família suspeita que o amigo da vítima seja o autor do crime. Porque meu filho, estavam cinco horas, eles acordaram. Eles estavam bebendo. Aí ele foi pra cá abraçando a minha irmã. E ele puxou meu filho na mar e levou lá pra dentro do quarto. E aí eu gritei pelos irmãos dele, né? Chamando o Lucas e a Flávia e a menina que vieram, tudo de um pra cá. Fizeram aquela primeira coisa, sei lá como é que falo, aí. Nele aqui em cima da cama. Como não deu, botaram aqui no chão e fizeram. Amassaram ele, mas ele só fez assim. Aí chamamos o Samu. O Samu não veio. Aí ele agarraram, pegaram o carro e levaram pra um socorro. Daí já não sei mais nada. Para os familiares, o motivo do crime foi por ciúmes. Porque os dois tinham um relacionamento. O suspeito está foragido. Também na Zona Leste, o feirante Israel Quirino Araújo Nascimento, de 52 anos, foi assassinado a tiros. De acordo com testemunhas, a vítima estava a caminho da feira, por volta das 4h da manhã, quando dois homens chegaram em uma moto e efetuaram três disparos. Israel chegou a ser encaminhado ao pronto-socorro João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga os casos. A gente volta a falar de política. Vamos conversar ao vivo agora com a repórter Mariana Rocha, que está no centro de convenções Vasco Vasques, onde o governador interino participa de um evento. Mariana, o governador eleito pediu para cancelar as citações, os gastos do governo interino. O que Davi Almeida disse sobre isso? Boa noite. Olá, Marcela. Muito boa noite. Agora há pouco, o governador interino, Davi Almeida, falou que não há nada de errado com as contas do governo do Estado. Ele disse que, inclusive, amanhã vai ao Tribunal de Contas do Estado falar pessoalmente com o presidente do TCE e mostrar detalhadamente as contas do governo, que Davi Almeida falou que também estarão publicadas no site da transparência do governo do Estado. Vamos ver o que ele disse. Primeiro que ele deu a eleição ontem, ainda não está nem legitimado para falar como governador. E eu tenho os dados exatamente contrários. Eu tenho os dados, inclusive amanhã eu estarei indo no Tribunal de Contas, nós temos aqui um número de 10, 11, 12 deputados comigo, que nós vamos lá mostrar exatamente o contrário. Estão querendo pregar algo que não existe. Sabe o que é que estão querendo? Estão querendo falar isso para decretar emergência. Acordem. Eles querem decretar emergência. Você sabe para que serve a emergência? Para dispensar a licitação, para contratar o fulano de tal A, o fulano B, vou acabar com isso amanhã. Vou mostrar os dados. Nós temos hoje, só para o governador que vai entrar, só para investimentos, só pode ser gasto para investimentos, ele vai ter algo em torno de 415 milhões de reais. Pois é, Marcela, o governador ficou bem irritado aí com essa questão aí do Tribunal de Contas do Estado. Agora ainda na mesma entrevista coletiva, o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, se despediu, disse que não fica mais no governo, na verdade que já tinha pedido muito antes a sua saída, a sua exoneração, porque precisa cuidar de uma pessoa da família. Ele afirmou que volta para a Polícia Federal do Estado do Amazonas. E o novo secretário também já conversou conosco, Carlos Alberto Alencar, é quem assume a pasta. Ele é secretário executivo da SSP no Amazonas. E olha, hoje, na verdade, nesse momento, aqui no Centro de Convenção Vasco Vasques, o governador anuncia aí aos professores e pedagogos o recebimento do abono salarial pelo Fundeb. São 31 mil professores e pedagogos que serão beneficiados por esse abono, um total de 236 milhões de reais, que serão pagos em quatro parcelas. O governador interino Davi Almeida, neste momento, no palco, aqui atrás, onde nós estamos ao vivo, falando ao vivo, no Centro de Convenções Vasco Vasques, dando aí essa boa notícia aos educadores do Estado do Amazonas. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana. Ao vivo lá do Vasco Vasques. E olha, a tecnologia e os tratamentos alternativos são aliados na eterna busca do corpo perfeito. A tendência agora é o aquecimento para derreter a gordura. Viviane Rocha tem 39 anos. Ela começou a cuidar da saúde e da aparência há quatro anos. A maior queixa da empresária era as gordurinhas localizadas, que não sumiram da noite para o dia. Eu comecei há quatro anos atrás, né, fazendo somente atividade física. Comecei com uma caminhada. No último ano foi que eu dei uma boa intensificada. É, essa foto da Vivi mostra o antes e o depois. Este educador físico diz que os melhores resultados são obtidos com tratamentos associados. Alimentação, mais exercícios físicos e, em alguns casos, tratamentos estéticos. Com atividade física é possível emagrecer, sim, né, desde que tenha um acompanhamento do médico. No consultório, a orientação dos especialistas também segue a mesma linha. Nesta clínica de estética, por exemplo, o tratamento mais procurado é o Hot Summer. Na queima de gordura e remodelagem corporal. As sessões duram, em média, três horas. Mas antes de iniciar o procedimento, é necessário uma avaliação médica. É preciso que o paciente seja avaliado para ver se realmente a indicação é contraindicada em mulheres grávidas e em regiões onde pessoas estejam usando chips ou tenham algum tipo de prótese de material metálico. Depois da consulta, as sessões vão ser de acordo com a situação do paciente. O procedimento é semelhante à criolipólise, mas tem mais vantagens. As principais áreas que podem ser tratadas são o abdômen anterior, os flancos, as coxas, os braços. E é importante que o paciente beba bastante água, porque essa água vai ajudar na eficácia do equipamento. O Hot Summer pode ser feito para quem está acima do peso ou quer perder gordura localizada. Mas não se esqueça, manter a estética e a saúde em dia requer esforço. Jornal em Tempo volta amanhã, 18h15. Até lá.